separe com isso mata, 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 mata bota ele no lugar dele, Bruno, bota ele no lugar dele bora fazer aqui, o Matheus dread não, dread não nossa, tem um aqui atrás, ferrou o Zerahora veio por trás eeeeeeeeeeeeeee bota aqui, filha da puta eu peguei tudo pra matar esse cara, velho mano, eu me entreguei tudo pra poder matar ele, velho ele foi pra base, o Artotal, velho quase que eu peguei, mano quase, mano olha isso aqui, Zerahora